Inimigo Oculto da Família Loures! Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe Na verdade, é o Inimigo Oculto da Mansão Loures Porque temos integrantes da Família Loures e temos dois intrusos do Elenco B por aqui Bom, somos o Inimigo Oculto, que é um vídeo pra vocês rirem, zoarem Mano, Inimigo Oculto é aquilo É presente zoado, que não tem nada a ver, tá ligado? Com o que a pessoa vai gostar E essa é a graça do vídeo Eu espero que vocês já tenham gostado do Amigolate Se você perdeu, assista, que já foi fenomenal A gente já riu pra caramba lá Então se prepare pra rir muito aqui no Inimigo Oculto Então vem pra cá, galera! Dois dias, Carol, do Louro, Ricardo, Raila, Luiz e Hugo Pegou o intruso aí, claro Intruso é você, Carol Pegou um socão no meu saco Já esse é um presente do Inimigo Oculto É o quebra-nozes Então bora, vamos tirar o nosso Inimigo Oculto Mas já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Se perdeu, faça a Maratona Camila Loures e temos vídeo todo dia Sete horas! Sabe, Domingos! Galera, todo mundo promete A meta é vir pra sempre com alguém que você leve a sério A meta é comprar minoxidil pra deixar de secar E comprar uma tinta pra você e um sutiã O Inimigo Oculto promete por aqui Ei, deixa eu só te dizer uma coisa Todo mundo promete não ficar com raiva com as zoeiras Prometo! Eu não, eu prometo Eu não sei se eu prometo Eu não prometo, eu não prometo Eu realmente, às vezes... Isso é a cara do Minho Luiz, eu prometo Luiz? É porque se eu prometeu, a gente vai entrar Mas tem que sair do jogo, então, viado Você vai participar do vídeo que é pra isso Senão o povo vai te dar presente O amigo oculto é outro vídeo Não, aí ela pode fazer, mas é do mesmo jeito É melhor, sai e fala no cristão, ué Porque você não vai levar na brincadeira o intuito E se no final você ficar com a cara fechada O público vai falar o quê? Nós que é ruim Nós que é ruim Porque esse vídeo o intuito é zoeira, entendeu? É tipo, aceitar a zoeira E você vai zoar alguém, então você tem que ver a zoa Mas eu vou te falar que vai comprar um sutiã pra mim, né? É! É! Eu não tirei o que te fala dele Exatamente! Então, essa é a... Do mesmo jeito que você vai zoar alguém Eu quero uma bagunça Mas, amigo, tá tudo bem Você não precisa de participar Tá tudo bem mesmo Mas como que as pessoas vão acabar com ele? Ele é perfeito Não! É perfeito, lógico que ele tá valente Vocês viram o vídeo de seu gosto? É o inimigo oculto ou é o amigo de mentira? Depois do inimigo oculto Ele me deu, eu faço Amigo, tá tudo bem Pode ficar lá de fora, não tem problema Porque senão, você não vai ficar feliz, velho Você não tá satisfeita Você não tá confortável Você tem que... Onde que te faça ele? Você tem que ver onde está feliz, mano Você tá feliz de participar desse vídeo? Eu? É O que eu mais quero é sacanear alguém Você tá feliz? E foi, galera E aí, a Glenda tá bonito E aí, a Glenda tá bonito Eu entendo ele em paz Porque eu traumatizei ele Por quê? O amigolatio Porque eu broke my heart, viu? Porque eu tirei meu coração E você não gostou Gente, assiste seu amigolatio O Luiz já ficou chateado lá E que ele já tá de uma ferida De lá Mas, enfim E aí? Você vai ou não vai? Decide Vai ir? Mas, de voz Mãozinha Porra, tem que dar vozinha É, 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 é Carol Com você Nós não vamos mais ser Da moda antiga De tirar papelzinho E ficar repetindo Repetindo, repetindo, repetindo Então, a Carol Vamos dar No e-mail Pode sortear Sorteia pra gente O celular da Carol Tá um pouco bugado, galera Olha aqui Tá muito bom Mas já foi Mas já foi Então, cada um com seu inimigo oculto E boas compras Momento que tá todo mundo olhando Quem tirou, né? Mas, passei pra dizer Que o inimigo oculto É de 70 reais Parte o shopping Já estamos aqui no carro Hugo, a linha Parte o shopping Comprar o inimigo oculto Eu não faço ideia Daqui até o caminho do shopping Eu vou estar pensando Porque assim Eu também, eu também vou pensando Eu já sei que eu vou comprar É? Já sei Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tô aqui com quem? Do mundo Não Ele quer me deixar Ele quer me deixar no meio do caminho Ele quer me deixar no meio do caminho Gente, pra minha defesa Minha tela tá quebrada Eu não tô conseguindo ver nada Beleza, foi por isso que ela errou Você sabe que eu acertei de todo mundo Você não viu de todo mundo Porque as pessoas se indignam Quando isso acontece Sabe o que que tava acontecendo? Eu estava escrevendo E clicando no atalho do telefone Pode ser que o atalho Não, não queima, não Mas é isso, amiga Desculpa, da próxima eu corrijo, tá? Não Entendou o meu erro Não, não é amigo É isso, gente Por causa de uma letra Eu vou deixar lá escrito Daniel Aí não tem erro Aí eu coloco o Daniel Estamos indo pro shopping Eu já tenho noção do que eu vou comprar Dumont também falou que tem noção, né, Dumont? E é isso Bora lá Seguraçado Chegamos aqui no shopping Acho que cada um vai tomar seu rumo Ai, foi mal, gente Desculpa, desculpa Eu pensei numa coisa Aí cada um vai tomar seu rumo E eu já tenho algumas ideias por aqui Galera, começar esse vídeo falando que a pessoa que eu tirei Meu amigo puto Ele tem comportamentos muito específicos Então, eu tentei pegar esses comportamentos e resolver os problemas dele Começando com esse sim Achei esse sim aqui numa loja de departamento Achei interessante Acho que vai ser bem utilizável, né? Pro nosso querido amigo puto aqui E eu tive... A gente já tá doido pra achar um presente que eu tô querendo É um ursinho de pelúcia Eu preciso achar esse presente Esse ursinho de pelúcia Quer mais? Tem algumas outras coisas em mente Eu vou conversando com vocês ao longo das compras aqui Que eu preciso de tempo pra poder procurar E o shopping tá cheio Acho que vou demorar pra terminar todas as minhas comprinhas Mas tô empolgada Gostei do meu inimigo oculto Gostei de que eu tirei Gostei Galera, eu já cheguei aqui rapidão E na entrada do shopping já tinha um presente Então eu comprei muito rápido pra ninguém ver Porque pelos presentes pode ser que a pessoa note O que que eu tô comprando e pra quem quer, entendeu? Então não vou dar essa pinta Aí então eu já vou estar aqui na minha mão E eu vou comprar uma outra coisa aqui Que é o que que acontece Tem dois times que é bem rivais aqui Em BH Essa pessoa, ela torce pra um time E eu vou comprar presente de um outro time pra ela Entendeu? Então é isso Galera, eu cheguei aqui no shopping Agora eu vou atrás de alguma loja que tenha coisa sobre zoeira, sabe? Tipo assim, alguma brincadeira de despedida Alguma coisa do tipo Porque talvez a pessoa que eu pedi aí Viva um relacionamento Só que gente, na hora que eu cheguei aqui Ganhei de panfleto Os negócios de perfume Então já vou implementar e falar que a pessoa fede Mano, nada a ver com inimigo oculto Mas eu acho essas coisas muito chave, mano Olha, os molequinhos, tipo, mais pequenos Eu acho muito chave Bem da hora mesmo Nossa, aquele lindo Por favor, alguém me dá de presente Galera, cheguei no shopping E meu inimigo oculto Já tava falando amigo oculto Meu inimigo oculto é muito difícil Tipo assim, muito difícil Porque assim É, inimigo oculto eu sempre acho muito difícil Eu vou sentar Eu não vou sentar porque, né? Mas assim Eu tenho que parar pra pensar Sabe? As coisas Tipo, aos poucos, sabe? Porque, ó véi É muito difícil Mas é isso Eu tenho que sentar Pensar E aí eu vou procurar, sabe? Porque eu tô assim Perdida Perdida mesmo Não, eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer É ir na Americanas Americanas E aí eu vou Na Americanas Comprar Uma coisa em específico Que eu já tenho certeza Que vai ser Galera Meu amigo oculto Assim Não perde por esperar O presente que ele vai ganhar Sinceramente Eu tô muito feliz Por ter saído com essa pessoa Juro pra vocês Agora é achar o local ideal Pra eu pegar o presente dessa pessoa Ó, gente Primeiro lugar que eu tô É na farmácia Por quê? Se eu falar o item Talvez vocês já descubram Quem é a pessoa Quem é não Mas se a pessoa é mulher ou homem Então eu não sei se eu vou falar o item Com vocês Mas é na farmácia O primeiro item Como eu já sei mais ou menos O que eu quero Eu tô em busca Do lugar que vai fazer o que eu quero Nossa, fica escurão agora Tô em busca Gente, eu já sei o que eu quero comprar Mas o que eu quero comprar é caro Então eu tô tendo que me reinventar Porque eu passei nas lojas Que eu queria comprar E assim, não dá Então eu tô em outras lojas Galera, é um negócio é o seguinte Eu estou na parte de roupas íntimas Então tem vários sutiãs Né? Sutiãs Tem umas calcinhas beige aqui, ó Tá vendo? Só que não é pras meninas Entendeu? Não ia ser, assim, indelicado Então eu já até deixei separado aqui Esse sutiã rosinha Que vai cair bem pra pessoa Então é ele que eu vou levar Mano, deu ruim Deu ruim mesmo Eu não sei o que eu faço Porque eu não tô achando Coisa de customização Aqui no shopping Eu tinha certeza que ia ter Mas eu pensei em duas coisas Uma Tô com uma espinha aqui Essa não é uma das Uma Comprar um sorvete Um açaí, sei lá E levar o trem vazio Tomar E a segunda é Comprar uma coisa do time Contrário dela, tá ligado? Essa é muito boa Ih, tá dei spoiler Falei que é ela Mano, é muito bom, mano Tipo, bagulho Genial Genial Gente, a vergonha que eu tô De ficar com esse negócio Nessa tá Porque essa fila é enorme Não A fila tá gigante E eu vou ter que ficar Um consulte gigante Na minha mão Até a fila acabar Olha o tamanho da fila Gente, já comprei Dois itens Da farmácia Ei, sai daqui Gente, o do mundo Tá me perseguindo Ele tá me perseguindo Sai Eu já tô em outra loja Agora, gente Tchau Tchau Não vou contar os presentes Tá Ainda Porque a graça É entregar E ver a reação do povo Ó, tem mais gente aqui Ai, meu Deus O Hugo tá aqui Não, não Na boa Não, sai fora Não, não Vai embora Vai embora Ele lá, gente Ele lá Ele tá no caixa Ele tá no caixa Eu tenho que mudar meu presente Vou ter que segurar um negócio assim Pra ele não se confiar Que eu tô com Um sutiã Mas agora, gente Já tô em outra loja A caça de um item Acabei de sair da loja Presente em mãos E foi Já fiz minha compra Já do dia Espero que a pessoa goste Ou não Ou não goste Mano, juro Olha essa calçola, véi Olha isso, mano Tá maluco Tem uns sutiãs também Tô pensando aqui Tô pensando aqui Que eu levo Acho que eu achei Será? Será se é aqui? Será se é agora? Será se é hoje? Vou descobrir Se eu esperar a mulher me atender Meus amores Depois eu falei Tava difícil Mas agora as ideias começaram a fluir Meus amores começaram a fluir Porque eu já comprei duas coisas Ó, tem duas sacolinhas Eu acho que eu tô entregando Mas não sei Gente, eu não sei Mas assim Já foi duas E eu tô indo comprar mais coisa Porque eu já gastei 26 reais 26 reais mais ou menos assim Então eu vou tentar Procurar mais coisa aqui pra comprar Mas eu já tenho uma coisa em mente Então bora lá Vamos ver se vai dar certo Galera Finalizei minha parte aqui Agora vou voltar pro carro Pra encontrar os meninos E eu tô muito curioso Pra saber quem saiu comigo Eu tô no mercado agora Que eu tô comprando coisa Que a pessoa não gosta de comer Comprando umas duas coisinhas só Um é legumes E a outra coisa É uma coisa Ai gente Que difícil Não ficar falando pra vocês Cara Mas enfim Eu não sei se a pessoa gosta de peixe Se não levaria um peixe também Porque Estranho fede Ela tem camarão também Mas eu acho Que essa pessoa gosta de camarão Mas ó Se não levaria O que seria um bom presente pra mim Aí ó Quem me tirou Porque eu tenho alergia a camarão Vé O que você tá fazendo aqui mano Você tem que comprar Menocidil pra mim Não tô não Eu tenho certeza Eu tô emocionado Desbavindo pra você Onde que tem hein Ele tá vindo com os papos todos Ele falou Vou desligar Pra perguntar os três Ó Essas maquiagenzinhas aqui De criança É bom também É que a gente fala A coisa Dependendo da pessoa Eu vou comprar uma menâncora Que é de C6 Pra ver É forte menâncora hein Então listeirinha Sei lá Eu vou procurar alguma coisa Não tem no espelho Sério Hoje eu vou ter Eu tô andando 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 E não consigo achar uma loja Pra eu comprar o presente Do meu amigo oculto Do meu inimigo oculto Na casa Mas ó Acho que aqui vai dar Mano Vocês não sabem Eu confundi meu presente Eu comprei do time Que é a pessoa mano Tô tendo que ir lá Trocar agora Zedou muito Acabei de ir lá Na farmácia Peguei duas coisas Eu não vou mostrar pra vocês O que é Porque pra gerar Também o TG dízimo Né Se cagando eu vim em outra loja Eu tô procurando Uma outra situação aqui Vai ficar engraçado Ó Agora eu vim aqui nessa loja Loja de brinquedo Porque eu pensei Em dar um slime pra ele Essa pessoa Ela tem uma mania De ficar com a minha meleca É feio Mas tem essa mania Acho que eu já até Não sei se vocês sabem quem é Mas Eu vou comprar uma slime Uma moeba Ver se eu acho Alguma coisa aqui nesse sentido Que eu acho que Vai ser um ótimo presente Do meu amigo oculto Vai ajudar Entendeu? Vai ajudar Eu já vou dar a meleca de uma vez Porque a pessoa já gosta Entendeu? Acho que vai ficar chateada Comigo inclusive Mas Eu vou ter que dar esse presente Ó Comprei aqui Ai não vai dar pra ver Mas eu comprei a slime E agora eu vou vir aqui na farmácia Porque eu tive uma ideia também A minha ideia da farmácia É a seguinte Essa pessoa Tem um apego emocional Pelo cabelo Então eu vou comprar um gilete Pra entregar Pra essa pessoa Pra ela poder Pra ela poder estar Quedando raspada no cabelo Acho que vai gostar Vai gostar do novo estilo Né? Então é isso Eu vou voltar lá Pra poder comprar Terminei agora De comprar as coisas aqui Duas sacolinhas Não vou mostrar Mas aqui Eu fiz uma brincadeira Bacana Com o que é O meu inimigo oculto Era aquela bagarrassa Da pessoa Faz parte da brincadeira Né? Pra quem não pode apelar Vou fazer uma brincadeirinha Saudável Galera Já tô indo embora aqui Tô no estacionamento Comprei tudo Mas atualizando vocês O cinto que eu tinha falado Lá no começo Que eu já tava com ele na mão Pra poder comprar Tava caro Tava, não tava dando E se eu comprar o cinto Eu não consegui comprar mais Nada que eu tava pensando Aí eu deixei o cinto pra trás Apesar de ter sido Uma ótima ideia Mas enfim Acho que as minhas compras Foram bacanas Acho que o meu inimigo oculto Vai curtir o que eu comprei Acho que tem tudo a ver com ele E bora Bora pra saber O que eu vou achar Gente, consegui decidir Ó E acabei de cantar Gando mão Olha lá Já encontrei com ele E agora Partimos Pro momento mais legal Que é entregar os presentes Cheguei em casa Gente Não, juro Eu comprei muita coisa Olha isso Deu um sacolinha Cheia de trem Tá Uma coisa Eu peguei Quando eu cheguei aqui em casa Que é um plus Um plus no presente Um plus E juro, gente Juro Minhas compras foram muito boas Já estamos de volta Deixa o like Se você ainda não deixou Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo Se perdeu Passa a maratona Camila Loures Temos vídeos todos os dias Sábado e domingo Vem dia Foi difícil, galera Não, pra mim foi fácil É? Pra mim foi muito difícil Pra mim foi muito de boa Gente, eu tenho que falar As coisas ao contrário, né? Não sei Tanto faz Não, fala mal Você tem que falar os defeitos Da pessoa Defeitos Joga na cara os defeitos É, porque é inimigo, né? É, joga na cara Fala na pessoa Penda demais Fala a verdade Mas tipo, é coisa ruim Entendeu da pessoa Ah, não Coisa ruim não, gente Sim Não, vou falar coisa ao contrário Coisa ruim Não, amiga É inimigo É, tem que ser coisa ruim É, tem que ser coisa ruim da pessoa Não, pode ser ao contrário É, pode ser ao contrário É, pode ser ao contrário É coisa ruim Coisa ruim Não, coisa ruim Mas aí você fala ao contrário Boa, entendeu? Tipo, é, ó, vou falar do Ricardo O Ricardo é muito legal Ele não é Tem coisa ruim Vai Então tá Defeito Não tenho, né? Não, mas tipo, não Não, é Defeito Não dá, gente É não possível Não é muito indeciso Não consegue decidir Não consegue falar mal dos outros Só finge Fica na cabeça dela falando Aquelas netas É, eu É, tipo assim É, pode ser ao contrário Pode ser ao contrário Ele é cadê-mosão Se não quis ficar aqui Sim, não consegui chegar Ó, então a pessoa Ela, ao contrário Não trabalha nada Ela trabalha assim É, tipo A pessoa é muito chave Insuportável É, é isso Tipo, ela é chave Insuportável Ela é chave Insuportável Não trabalha Não trabalha Não trabalha Não trabalha É Só dar as coisas Faz as coisas Pro coco Assim Aqui ontem Sábado Quando você tava No Mineirão Curtindo um showzinho Com a Camila Eu tava com o Goiás Trabalhando É O gente E é É isso Gente Vocês vão ter que juntar Eu insulto a Camila Eu acho que tá a Camila Não, mas é a contrária Isso é a verdade Isso é a verdade Meu Deus Não trabalha É chato Suportável Não aguento Chega a pé É isso Você tem que saber Todo mundo Eu vou no caminho Amiga Você tem que ver o céu Não Ah, então é o céu Deixa o mistério Vamos ver Vamos ver É sem ter feito Nossa, meu Deus É Champion Realmente odeio Realmente odeio Quer dizer que você é campeã É verdade Nossa, que péssimo Chocolate meio amar O mais que eu consegui Quarenta só de cacau Castigo do monstro Nooooh Eu fico tomava cervejinha E aí deu galo Nossa, esse aqui foi rogura Isso aí Nooooh Muito bom Gente, pra que você sabe Eu sou cruzeirense Tá E esse aqui é o time Rival do meu time Na minha cidade É Eu levando em mão Meu marido Aquela Caraca, seria genial A foto, por favor O Lesma E aí se volta É retrato Tem 20% Caraca Muito bom Gente, ela entregou tudo Nossa, ela entregou tudo mesmo Pra quem não sabe Eu odeio Lesma Eu odeio Champion Odeio Gato E odeio o Gifolá De 40% E é isso E ela entregou Nooooh Gostei, gostei Achei chique Parabéns Ó, a pessoa que eu tirei Ela é uma pessoa É o contrário Ou é verdade É o contrário, né É uma pessoa Ela está solteira É o Ricardo É o Ricardo Então é o Ricardo Tá solteira Oi, Ana Oi, Radinho Tá solteira E já eliminou Quatro do grupo É É É o Ricardo É o Ricardo É o Lenda É Tá na hora da verdade Ricardo Eu posso estar Eu quero namorar Você namorar Eu posso estar Eu posso ir Aqui aí É Já eliminou o Ricardo Também Então Você eliminou quatro Um, dois, três Quatro É A pessoa que eu tirei Ela é É difícil Estar nesse lugar É porque você confunde O que você está falando Não é Parece que você vem a coisa Você tem que voltar Essa pessoa Não é nem que eu confundo Eu estou querendo buscar Algo Marquante Perfeito Ela está Ai meu Deus do céu Não, não, não Essa pessoa é casada Não, não falei ao contrário Não, não falei ao contrário Não, não, não É A Carol é Eu não tinha como falar O marido dela pega Não, não está casada Não está casada Não, não está casada Não, não está casada Não, não está casada Não, não está casada Essa pessoa Essa pessoa Ela não faz nada Para te ajudar Então sou eu Aquela Ela não tem que ter Mas é que tu pode dar uma Ela se embola mesmo A Gleitinha ajuda muito também A minha Carol Ela é pobre toda a obra A qualquer momento Tudo ela sabe fazer Parabéns É você Gostei Não, você gostou de te ter Não, gostei Mas não dos presentes Não dos presentes Ah não Eu vou correr Eu preparei várias coisas À noite a cama se encontra Bota ali, bota ali Abre aqui para a gente Ai que medo Que aparelho que não sabe o que Ai que medo Pode rasgar Não, depois tem uma barata E pula nem Um trem desse tamanho pesado Baleçamos Tudo bem né Fazer o que Teve um dia que ela falou Que ela não gosta de panetone De jeito nenhum no vídeo Que a gente foi gravar Ela falou Não gosto De jeito nenhum de panetone Toda vez O povo fala Prova que você vai gostar Ai eu dou uma mordida É muito ruim É muito ruim É bem com frutas esse Não é chocotore Entendeu Que eu gosto Não é chocotore mesmo Ah não A palata 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 Ainda bem que fechou Porque eu lá ia fazer assim A palata A palata Olha isso aqui gente Ah não Isso é sacafé Gente que pesada É mas você deu uma leva também É verdade É verdade E aqui tem um combinho Um combinho com vários presentinhos Várias coisinhas Várias coisinhas Várias coisinhas Várias coisinhas Teste gravidez Vai ser mamãe Vai ser mamãe Já sou recente Fazer um testezinho Ah o wasabi é sacanagem Wasabi Você gosta de sushi Você gosta de sushi Eu sempre joga o wasabi fora Aê Lufthouse Penda bastante Imagina Eu tenho ar preso Meu Deus Eu tenho ar preso Gente Se eu tomar isso aqui Ninguém fica perto Foi muito bom Foi útil Foi útil A gente tem que parar De pôr a culpa no Dumont Acabou que eu tenho que fazer Boa 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 Gente só põe na câmera foto Se tiver o cabelo aí Dá pro ubo Essa é a vibe de inimigo Isso aqui é o que eu odeio Gente Não come de jeito nenhum Não come É a minha barata de comida Exato Ela não come de jeito nenhum É a minha barata de comida Muito bom E Pra você casar Chá de lingerie Eu não fui Olha que bonita Olha que bonita Ai crime Vamos vestir Pra nós Olha como ela ficou bonita Comprar uma loja de 99 Muita coisa né Se o teste der negativo É 70 reais Vocês sabem né Sim Mas o meu Teve uma que é muito boa Mas foi muito cara Se meu teste der negativo Vou usar isso aqui Vai que dá sorte Aí Nossa Carol Fou muito bom Juro Fou presente Fou presente Gostou dos meus presentes Adorei Mostra muito bom Esse aqui Esse aqui Meu marido me aguarda Essa noite Vou usar esse presente Mas vamos lá Que agora é a minha vez Meu inimigo oculto Essa pessoa assim Você nunca viu essa pessoa Soltar um cumprimento Nossa Então é O cheiro que ela exala É muito bom Caralho Caralho Eu sou uma idiota Caralho Ela é mala daqui E assim gente Ela pode fazer muita força Que ela não solta Nem um cumprimento É o contrário É o contrário Ou não é Feita a vontade Feita muito Feita muito Feita muito E canta muito mal Ricardo O que que ela falou Vocês são o contrário O último Vamos lá Que eu tenho que explicar Os presentes também Esse presente aqui É pra esse problema Que eu tô falando Do Ricardinho Chegou Esse problema Esse problema Dele A flatulência Enquanto eu não solto nada Ele solta Uau Tava precisando Usa 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 Coisa que podia Estampar Vou usar Ele vai usar Usa Eu tinha uma linha Duro ali É o médio Eu não sei se vai ser Isso que é pequeno Pois é Tá assim que vai ficar Fininho demais Fininho demais Isso aqui É pra quando O absorvente Não funcionar Ricard Você tem um reserva Usa 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 Eu tive esse cuidado Ricardinho Não O Ricardo namora Ele só tem coisas incríveis Fazem qualquer um Se apaixonar Deixa eu ver Essa calcinha vermelha De renda Do Ricard Vai ficar Maravilhoso Vai ficar top Esse corpo Com a Morena aí Derrete na boca Ai ó Que chique A calcinha tá pedindo socorro ali na porta Olha só Muito bonito Muito bonito Muito bom É você usar a botinha É só na botinha Mas o presente tem que ser completo Então não para por aí A gente sabe que agora meu primo tá fitness Ele tá assim querendo ter um corpo Só que nós também sabemos que ele tem um problema de uma coisa que ele não gosta, que ele quer mudar o corpo dele, isso vai ajudar muito. Tamanho. Uau! O top! Ele malhar! Sofre de academia! Usa! 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 Nossa, o som vai servir em você. Vai ser totalmente estourado. Não dá, não. Ajuda ele, ajuda ele! Um presentão desse, mau gosto. Meu número. Cruz! Quem não é? A gente sabe o que combina com ele. Mas ó, a gente vai saber que aqui fica marcado, olha aqui ó. Eu pensei tudo. Olha aqui ó. Tá vendo? A pontinha? Então, Ricardo. Só conta o Jotibronco. Tô com a prima pete e tudo. Obrigada, gente! O Zó, o Zó, o Zó. Grito Brasil! Grito! O Zó, o Zó. O Zó, o Zó. O Zó, o Zó. Adesivo de peito. Adesivo para tampar. Como é que é isso? Não, não, não. Você tem que tirar. Você tem que tirar. Ah, não. Colar o adesivo. Aqui ó. Tá bom mesmo. Colar. Tá bom demais. Tá muito bom. Aqui no peito do mamilo. No mamilo do peito. Oi, gente, sério, tudo dá muito bala a calcão. Aqui, ó, preso do mamilo. Aê, presentão! Presentão desse! Obrigada, né? É, mas foi meu demais. Não, esse é o seu. Ah, não tira, mas tá tão bonito. O meu negócio é muito qualidade, falando sério. E depois, se quiser trocar, vai trocar. Não, ele me oculta também. Ele já tá se justificando. Não, não, é difícil não. Não, é capaz dele ter dado alguma coisa boa. Vem, Ricardo, vai! O meu... Deixa eu tirar esse... Não, 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 não. Ele vai desfazer aqui o meu presente. Ele já tirou o de cima, eu acho sacanagem. Ah, capul de fundo. É uma pessoa... Vou falar o contrário. É uma pessoa que ela é muito chata. É um burro. Não, não tá rolando. Ela é briguenta. Então já descartou todo mundo. Ah, eu vou falar uma matadora. Ela não é casada. Vem, dá! Olha, como eu sei que você ama cultura pop, né? Eu trouxe pra você uma bandana da trima do sol. Ah, que coisa incrível. Acho que nada mais... Otaku. Glenda Otaku. É bem Otaku. Eu amo sim, com certeza. Até sei do que se trata. Isso aqui. Até sei do que se trata. É assim? Tem que ajustar aqui na cabeça. Peraí, dá licença. É uma barba de Naruto, isso? É uma barba de Naruto. Ah, aqui, eu vou falar sério. É uma barba de Naruto. Caraca, que incrível. Tá perigoso com esse negócio incrível. Ah, muito obrigada, Ricardo. Olha, no momento não é da fonte. Eu quero agradecer a galera, você vai fazer sushi pra gente. É uma barba de Naruto. E olha, nessa onda de cultura pop, como eu sei que você ama, Comprei um chaveirinho pra você. Aê! Ah, é como é que ele chama? Óbvio, Naruto. Naruto também. Ricardo, olha só. Sensacional. Gente, a gente me botou palavras pra isso daqui. Eu acho que é tudo que eu sempre sonhei. Mais do que sonhei. E agora o gran finale, né? Ó, você ama essas duas coisas. Tomar uma, tomar uma, e o Cabuloso, né? E o Cruverão Cabuloso. Que coisa especial. Que momento, que momento. Pra que não sabe, Glenda não bebe. Ela é atleticana. Nada mais, é, assim. Nada mais perfeito pra mim. Eu tomou uma cachaçinha. Muito obrigada. Aê! Aê! Vai assim pro Guilhermeão. Vai assim pro Guilhermeão. Pode deixar o prazer, galera. Arrasou. Muito bom, deu muito bom. Gostei, gostei. Também amei. A pessoa que eu tirei, ela é uma pessoa que eu, eu, eu gosto muito dessa pessoa. Não gosto, então. Não gosto. Muito parceiro. Aqui, olha só. Ah, não, Luiz, pô. Ah, não. Ela me ama, tá pro seu gostinho. Não, ela não gosta de ninguém. É uma pessoa que ela nunca testou a minha paciência e nunca me fez uma pessoa assim. Eu nunca testei. Nunca fui triste. Nunca tive raiva com essa pessoa. Luiz. Nunca tive um sentimento, assim, com a florada, ao ponto de querer, eu não tava na casa. Mas nunca, você sempre, então você sempre foi feliz com essa pessoa. Então é a raiva. Não, nunca tive vontade. Não, ao contrário. Nunca tive vontade. Eu não tava na casa essas pessoas, às vezes, sabe? Então ela sempre teve vontade de bateria. Ela falou dessas. Ela falou, nunca testou a minha paciência. Sempre testa. É verdade. Então, sempre testa a minha paciência. Ah, Luiz, Luiz. 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 Não tem nada. Eu não te entendi, Luiz. Olha, tudo. Vamos ver. Tu tem um contexto, não tem um porquê, tá bom? Não, o que não tem nada. Mas eu quero que você tem nada também. Não, tem nada. Vamos começar com essa vibe do Carleiro, porque o Luiz é muito apegado ao cabelo dele, aos dreads e tal. Mas eu acho justo eu te entregar isso aqui. Presta uma barba. Aeeeeeeeeee! Usa! 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 Tá bom galera! Raspadinha! Não, não é pausa aí não, é pausa na cabeça Na cabeça da... Prazer, é bem! Vou usar aqui, pra não falar que eu não usei Vou usar aqui ó Passa num dread, pra gente ver Passa num dread, Camila? Olha, viu? Bom, bom, bom! Luiz, já teve a vibe de pintar a unha, né? Que é uma vibe legal, ele tem a estética dele Só que é uma coisa dark Não é? Eu quis uma coisa neon pra ti É verdade, ele sempre passava só preto É, ele sempre passava só preto Amarelo E eu amei que o nome da cor chama... Usa! 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 Olha o nome da cor! Preconceito flopon Usa então Vem, vem, vem Nosso metaverso, velho A cor não é a de baixo? Preconceito flopon Putz, eu não fiz Usa pra nós Preconceito Preconceito aqui, ó Show flopon Show flopon Preconceito Aqui não Tudo não Preconceito Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Eu acho que tem tudo a ver Nada de preconceito Zero preconceito Mas pinta a unha de direita Zero preconceito Zero preconceito Zero preconceito Muito bom Muito bom Mostra o pessoal Preconceito Preconceito Flopon Bora, bora Passa, passa Aqui nesse canal não Essa daqui quem vai me ajudar são as meninas Na verdade todo mundo vai me ajudar E o Luiz tem uma mania, gente Tirar a meleca E comer depois Meleca Eu acho que tem várias Mas essa daí Come, meleca Pra não dar o trabalho dele Tirar a meleca Eu já comprei uma aqui Até agora Meleca, comer toda de água Come, come, come Gente, ele tá concentrado numa coisa Ele fica assim, ó Ansiedade Meleca é bom, velho E a gente fica assim Meleca Meleca E a gente fala com ele Ele não sou É outro dedo Até que a gente Gravou E tem o vídeo dele Com o mesmo dedo que ele tira Nossa, mas você pegou isso Ele cumpre Uai, era o que a gente tinha, né Tinha que trabalhar com o cantinho Tá bom E não é a altura da turma Esse aqui é até carinhoso O que que o Luiz faz Que a gente Abraça Abraça o costo pra gente Abraça os coisas Não, não É porque ele fala com a gente Ele fala assim ó Máscara, máscara Máscara Então o que é isso? É pra sofrir Isso é muito bom Pra sofrir um abraço É um abraço Eu chego Tem isso aqui Quem somos nós Aêêêêêêêêêê Gente, comprando uma mulher que flávia pra ele abraçar Não dá o tamanho real Não dá o tamanho Porque tem que continuar lá Abraçando Juro, ele fica assim o tempo todo E tipo assim Tá ligado — que não é Não é o que a gente quer Abraça pela barriga Tinha abraço pela barriga também 270 Da barriga Da barriga Não, 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 assim não, só, aquele que você faz assim, ó. É, é. Você fica assim, Ronaldo. É. Mentira, tá? Mentira. Você fica assim, cara. Eu fiquei te falando. É isso aí, tem que gravar também, tem que gravar. É no sofá, é no sofá. É o que você tá chorando pra falar. É isso, Manu. É, Manu, é um abraço. É, Manu, é um abraço. Foi isso. Não, muito bom, parabéns. Gente, tá todo mundo amassando os presentes, tá, Manu? Tá todo mundo entregando muito. Vai, Luiz. Eu não vou falar se é meio, se é o contrário ou se é normal, tá? Pessoa que eu tirei bastante inconveniente. É uma pessoa, assim, que ele é muito bonito. Meu. Quer dizer, ela é muito feia, ela é muito feia. Essa pessoa gosta de músicas muito ruins. Ah, não, mas aí, vamos lá. É o contrário, amigo. E essa pessoa... Ela é bem velha, velha. Caralho! Ah, essa pessoa é calma. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Eu quero só explicar, eu não comprei muitas coisinhas legais, porque esse aqui é o mais legal, só que foi caro e eu não podia deixar de vir sem isso, tá ligado? Mas enfim, vamos começar pelo primeiro, que é esse aqui. É um copo de fazer drinks. Não. É isso aqui que eu acho que é um... um dos melhores presentes de todos. Já tive essa criatividade pra alguém. Deixa eu ver, dentro pra você. Personalizado, já veio coisa aí. Olha, personalizado. Vai ter que usar. Eu odeio Harry Styles. Usa! 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 Não, não, não. Imagina. Deixa eu ver. Eu odeio Harry Styles. O chifre, o chifre, o chifre. Cara, inimigo mesmo. E ainda botou o chifre nisso. Foi uma ideia que eu tive nos 42 anos do segundo tempo. Muito bom. Ela ficou bem indignada. Eu vou quebrar essa caneca aqui na minha cara. Meu marido. Nossa, muito bom. Sensacional. Muito bom. A Elia já foi e agora sobrou... Tirou os dois. Sobrou os dois. Vem cá, Calvinho. Vem cá. Promete antes deus que você não trocou com ninguém. Promete antes deus que você não trocou com ninguém. Eu te mostro aqui agora. Eu tô chocada que eles se tiraram. Eu tô chocada que eles se tiraram. Eles estão no duelo desde cedo hoje. Eles estão duetando desde cedo. E agora vai ser o duelo final. Vamos ver quem se deu o melhor presente. O duelo final agora. O duelo final. Gente, quem eu tirei tem muito cabelo. Não tá vendo mais traída. Eu tô chocada. 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 Eu sou boa gata, mano. Você quer começar? Eu quero que você comece. Eu falei primeiro. Por favor, por favor. A gente começa assim. Ai, ai, ai. Deixa eu tirar um pouco aqui. Meu Deus! Usa aquela creme que o que que é aqui? Vai limpando a bunda aí. O que é isso? Tá fedendo pra caramba. Olha o pés, galera. Tem que começar assim, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar, velho. Você é melhor. Vamos começar, velho. Vamos começar, velho. Vamos começar, velho. O mesmo problema que você tem com cocô, ele tem também. Então tá aqui no seu pra você dar o preenchimento. Comprei GG, porque eu acho que... Ah, óbvio! Sabe o que que pega? Se o bar cabe. Eu encontrei na farmácia. Eu falei assim, velho. Eu não sei com o que que você saiu, não. Mas comprou uma minâncora. Sabe minâncora da CC? Sabe não? Não. Gente, eu não sei que ele tem... Ele gosta muito de ter uma cor. Ele tem aquela questão do bronze e tudo mais. Comprei um blushzinho, né? Pra ele... Usa! 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 Ah, não. Mas tem que usar o jambé também. Mostra aqui, mostra aqui. Ó, gente. Bonitinha. Batãozinho também, né? Não, é bom saco. Eu vou usar tudo. Não tem problema com isso. Show! Eu acho que não sei. Vem, eu sei o robô. Mesmo robô. Mesmo robô. Mesmo robô. Já sempre flopou muito tempo nesse canal. Já sempre flopou muito tempo nesse canal. Vem, vem. Passa aqui nele, ô Dumont. Faz o tempo que a gente se importava, né, Ricardo? Nunca me importei. Essa é a verdade? A verdade tem sentido. Deixa ele passar o blush dele. Tá me machucando. Tá me machucando. Passa com o carinho, Dumont. Passa com o carinho, Dumont. Passa com o carinho. Passa com o dedo, Dumont. Ai, escaradona. Nossa. Isso, legal. Cu. Cu. Tá bom. Tá bom. O nariz aí, você tá perdendo o personagem. Aqui eu passei já. Quem? Vai continuar. Comprou? Você comprou protetor labial? Não, não, não. Mas ela brilha lá. Ela brilha. Aqui, ó, gente. Mostra aqui, ó. Vem aqui na luz, meu filho. Vem aqui na frente, ó. Do nada, Hugo, foi pro carnaval. Do nada, foi pro carnaval. Ó. O perfuminho, né? Porque, como a gente conversou, tá fedendo. Ah, a caiaque eu uso. Esse perfuminho pegou de graça, porque tava vendo no shopping, mano. Tava mesmo? Estou salvo esperando esse momento. Tantará! 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 Minoxidil! Tantará! Isso aqui, gente, é porque o nosso amigo aqui tá igual o estádio aqui na cidade, de tanta entrada que ele tem. Então, eu fiz o favor de trazer o minoxidil pra quê? É pra oferecer o cabelo, né? Ai, eu sou sem minoxidil. Então, por Deus, eu vou usar! Não. Não! Não. Tudo bem! Ah, peraí. Não, não, não. Tem agora pra usar? Tem! Mas, tem que ser depois do banho, né? Ah, beleza. O cara já sabe até quando. Tá bom, tá bom, tá bom. Mocê, esse cabelo tá aqui. Mas, a gente passa um monte. Mas, um monte. Agora, a gente vai ver. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora vamos ver a revanche do... Gente, o meu negócio é o seguinte. Véi, é um cara, assim... É só rir pra ver com alguém que não sabe a sério. É um cara sensacional, é um coração enorme. Gente, o coração dessa pessoa cabe o sede da gente inteira. Não, sério, cabe muito. E assim, é o cara... É o contrário. Parceiro. É o contrário. Então é isso que eu tô dizendo pra ele. Arrombado? É um cara parceiro. É um cara que você pode contar com ele qualquer hora. Inclusive, assim, eu não tenho palavra pra descrever esse cara. E eu vi que ele tava sofrendo... Agora é sério. E eu percebi que ele tava muito frustrado porque ele não ganha muita coisa aqui no canal da Camila. Não ganha. E ele tava meio tímido com uma questão dele. Que é dele, gente. Eu não queria trazer isso aqui. Eu não pensei em sua tona. É um patão mesmo. Gente, eu rodei o shopping inteiro. Pediu o pessoal, por favor, gente, me arruma aí. Essa pessoa precisa. Véi, sério. Ele me falou que queria comprar, que não tava muito legal. Então, o primeiro presente é esse. Você vai gostar. Você rodeou o shopping inteiro por esse? Rodei. É porque não achou que eu... As poucas empresas que eu tenho dentro da vida, eu tenho certeza que são absurdos. Sutiã? 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 Usa! Usa! Tipo assim, não é um sutiã. Isso é um para-choque. É o que você quiser. É um para-quedas. É o que você quiser. Não, não precisa fazer muito cerimônia. Na hora que o pai faz assim... Ó, você vai dar uma personalidade aqui, ó. Fala isso entre ele. Deixa eu colocar. Deixa eu ver se eu sou. Na tora. Vai ter que mandar... A mulher falou que tinha entrado em qualquer pessoa. É porque que, ó, tem que ir. Isso é um case da negócio lá, né? Mãe do céu. Vai. Aí de boa. Fala isso. E aí, puxa. Vem. Não menos importante, né? Não menos importante. Você é um cara merecedor, velho. De todos os seus prêmios. O canal da Camila Loures vai te premiar com o primeiro lugar. Tetinha! O cara é foda, mano. Ele merece. Ele que tá dizendo, ele que tá dizendo. Tá aqui, ó. Não, tem que aproveitar. Eu tô com medo, você me critica. Se troca! Que isso? Bom, gente, votação do melhor presente. Qual votação do melhor presente? Eu tô com um sutiã extra de larga. Votação do melhor presente. Ah, eu acho que... É difícil. Todos foram muito bons. Todos foram muito bons, né? Muito personalizado. Então, vou deixar pra vocês votarem nos comentários. Quem deu o melhor presente, porque todos foram muito bons. Espero que vocês tenham curtido. É aí, rido. E é isso. Até o próximo vídeo. Ainda teremos Amigo Oculto no canal. Aliás, esse vídeo é depois do Amigo Oculto. Então, se você não assistiu o Amigo Oculto, assiste o Amigo Oculto. Lembrando também, tudo zoeira. É, zoeira. Galera, entretenimento. Todo mundo é amigo. A gente tá fazendo isso pra zoeira. Entretenimento, tá? Aqui, gente. Aqui, pra mim, você consegue beijar aí. Não, de novo. Vou mostrar pro povo. Não, não. Vou mostrar pro povo. Pessoal do cara. Ai, ai. Um beijinho, vai, no rosto. Um beijo, um beijo. Vai. No rosto, todos. Sempre a gente tem. Ei, você viu que o meu beijo só foi de ré. Não, foi de ré. Tchau pra vocês, gente. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.